A FaceNeme foi premiada em curta-metragem, ganhou o Kikitos, é isso? Kikitos! Como é que fica essa coisa exagerada, quando é obrigado a ficar concentrado ali naquele quadradinho? É o meu sofrimento na televisão e esse também, né? Você acabou de fazer uma coisa com a Regina do Arco? Eu fiz com a Regina, aí o Del falava assim, menos, Rosi, menos, tudo menos. Eu fazia assim, não, menos, menos. Eu falei, ai Del, mas não pode, não, não, menos. Eu falei, tá bom, Del, tudo bem. Aí você vai entender o barato da televisão que é completamente outro. E é difícil, muito difícil para a gente fazer televisão. Mas tem barato? Na televisão? Tem prazer. Você sentiu prazer? Olha, eu fiz muito pouca televisão, né? Eu fiz aquela horrorosa novela na TVS. Horrorosa por quê? Porque não deu igual, foi difícil fazer, foi uma experiência. Não, foi uma experiência. Eu não culpo o Silvio Santos. O Silvio Santos foi maravilhoso, deu carta aberta. Eu acho que o Avancini foi muito pretencioso. Ele queria já peitar, fazer uma novela de impacto, entendeu? Que a ideia era maravilhosa. A ideia era bárbara. Inclusive você ter um núcleo. Você ficou entusiasmada para fazer... Todo mundo que foi, foi envolvido pela possibilidade de em São Paulo se abrir a produção. Entendeu? Porque como a gente fica só com a produção da Globo, a gente acaba não tendo... Quer dizer, mais do que a novela interessava a criação de um núcleo em São Paulo. Um núcleo em São Paulo. E onde é que dançou? Por que é que dançou? Por que foi tão ruim? Eu acho que foi um problema... A produção era muito grande. A novela... Mas tinha dinheiro? O Silvio Santos deu dinheiro? Deu. Então... Não deu ibope, né? Não deu ibope, era difícil de vender, porque você sabe... Aquele nome já foi infeliz, né? Falar ibope no Brasil, os brasileiros não gostam muito de ouvir. Mas o resultado era bom? Você gostava do resultado? Eu gostava no começo. Eu achava interessante, porque ele queria fazer uma coisa meio de cinema italiano. A luz era diferente. A temática era interessante, entendeu? Mas pra você... Depois eu achei que foi ficando muito ralentado, aí o Avancini começou a editar três capítulos num só, a gente acabou não ficando com reserva. Então nós fomos trabalhando cada vez mais de segunda a sábado. As pessoas não têm noção do que é fazer novela. É uma coisa que você fica das oito da manhã, fora a Luta Livre, que eu aprendi que foi excelente. Adorei fazer Luta Livre, foi a melhor coisa. Você já aplicou ou não? Não. Não, não apliquei. Não, não apliquei.